Música Congemidos que palavras não podem explicar Levo, ó Pai, as minhas exceções Loco os meus joelhos em meio às corações Ele ouve o gemido do meu coração Jesus, a ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente E sou louco aqui, que quer teu poder Ainda que... Mas infeliz, Jesus, eu venho a me chorar Se eu te perdi, por que comigo eu te chorar Só sei contigo, eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi Eu vou amei Confia-me se não consigo demorar Vou cortar e dar meus olhos sem olhar Como se não eu estarei nesse lugar Como se não eu estarei nesse lugar Eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver Eu te perdi, meu amor E não dá pra ver, eu te perdi, eu te perdi O eterno dependente, ser humano tão carente Bestorno e louco aqui, que é Deus O eterno dependente, ser humano tão carente Jesus, eu quero te cruzar Te peguei, porque morri o meu salão Sou teu conflito em meu almoço e meu almoço Eu vou te morrer Porque antes eu não consigo levar E como as lágrimas eu pode sem olhar Como se não o jeito está, sem te mudar Eu sou teu conflito em meu almoço Eu sou teu conflito em meu almoço Eu sou teu conflito em meu almoço Sou teu conflito em meu almoço Eu sou teu conflito em meu almoço Eu sou teu conflito em meu almoço Eu vou te morrer Música